Eu percebi na tua sentada, que tu é experiente no que faz Relaxou, deu uma rebolada, com a pepequinha empinando pra trás Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vai sentando, vai sentando, vai sentando no fuzi Vai sentando, vai sentando, vai sentando no fuzi Negue baixe, te tira de cima do meu pau Negue baixe, te tira de cima do meu pau Negue baixe, te tira de cima do meu pau Negue baixe, te tira de cima do meu pau Uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança, ela faz no beco, faz no carro, faz na rua O cara de santa, mas não se engana, vai sentar com força que o 3N ama numa transa louca, fudendo na onda Eu percebi na tua sentada, que tu é experiente no que faz Relaxo, deu uma rebolada, a pepequinha empinando pra trás Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando no fuzi Negue em baixo, te tira de cima do meu pau Negue em baixo, te tira de cima do meu pau Negue em baixo, te tira de cima do meu pau Uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança, ela foge no beco, foge no carro, foge na rua Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Louca de lança, ela foge no beco, foge no carro, foge na rua O cara de santa, mas não se engana, vai senta com força que o 2N ama Numa transa louca, fodendo na onda Não tapa na cara e chama o espirão Pode esplanar, pode esplanar, pode esplanar, meu mano J2M do TV Tá aí, vai começar o estupendo com a meta, hein Adoare! Adoare! Obrigado por assistir.